A mulher pegou comigo e me deixou Hoje a nossa vida se me unha agora Só eu não saí Só ajudar meus amigos Pra viver, pra esquecer Então eu vou sair E você de mim Então já devem falar Mas eu não saí Mas eu não saí Mas eu não saí Mas eu não saí E hoje eu vou sair Pra viver Esse Senhor me será exato Meu peito Só a mulher pegou comigo e me deixou Hoje a nossa vida se me unha agora Mas eu não saí Mas eu não saí Mas eu não saí Amém.